E aí, aqui quem está falando com vocês é o Leo, e sejam bem-vindos novamente a nossa nova série de Kingdom. O nosso reino está simplesmente evoluindo. No último vídeo você viu, eles tentaram invadir, aqui não conseguiram porque os meus arqueiros são realmente muito bons. E o negócio é o seguinte, a gente precisa de recrutas, a gente precisa de veados, a gente precisa de moedas. Conclusão de tudo, a gente precisa de moedas. Eu acho que eu gastei muito moeda à toa, por isso que eu estou me ferrando nesse jogo. Vamos aqui coletar esse rapaz, e vamos atrás de bichos. Vamos atrás de bichos, porque isso é basicamente o jogo, ir atrás de bichos. Mas então, sem correr muito para o cavalo não cansar, porque a gente aprendeu no último vídeo que correr muito o cavalo cansa, e isso é ruim para a gente. Muito ruim para a gente. Vamos coletar esses dois rapazes aqui. Vai indo para casa, antes que não dá tempo. E eu tenho mais algumas moedas aqui que eu vou guardar para quê? Eu vou guardar para quê? Eu vou guardar para basicamente fazer arcos e flechas para esses dois rapazes aqui, e mais um rapaz que eu coletei perto de casa. Que eu vou chamar de aldeões ou villagers, sei lá, villagers, como vocês preferirem. Cara, será que dá para zerar esse jogo? Não tenho certeza. Esse jogo é novo, então não tem muito vídeo aí no YouTube dele. Eu vi ele na Steam, eu já comprei ele, porque eu estou gostando bastante do jogo, não me arrependo de ter comprado. Vamos fazer mais dois aqui. Será que algum deão tem moeda para me dar? Porque quando eles matam os bichos, ele coleta a moeda dos bichos. E não, nenhum deles tem. Então vamos correndo para esse lado aqui. Vamos correndo para esse lado de cá. Ah, rápido, rápido e rápido. Rápido. E... Eu estou ouvindo passos. Será que é o meu cavalo? Será que é o meu cavalo? Vocês estão ouvindo aí, galera, esses passos? Será que é o meu cavalo? Não tenho certeza. Está ficando escuro, a impressão é minha. Está ficando escuro. A gente se ferrou, galera. Agora a gente se ferrou, de verdade. Porque o nosso cavalo vai cansar, não vai dar tempo de a gente chegar no reino. Tenho certeza disso. A gente se ferrou muito agora. A gente se ferrou muito, a gente se ferrou muito. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Cavalo, não cansa agora, cavalo. Isso não é hora de você cansar, cavalo. Não cansa. Vamos correr mais um pouco e deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Vamos entrar dentro do reino, vamos entrar dentro do reino. Corre, 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 corre. A gente tem bastante arqueiro. Eu acho que dá conta. O arqueiro de cima é muito bom, cara. Realmente é muito bom. Valeu muito a pena construir ele. Beleza, a gente matou. A gente matou. Desse lado teve alguma coisa? Não teve nada. Eu acho que já vou indo para aquele lado. Acho que sempre tem apenas um ataque cada noite. Pelo que eu vi, sim. Pelo que eu vejo, tem apenas um ataque cada noite. A gente está na noite 9. Eu prometi para vocês que vai fazer 5 em 5 dias os vídeos. Eu vou fazer isso. Vamos ver o que acontece. A gente vai olhar para o portal. Cara, que coisa chata esses viados do lado do portal. Esse portal não deixa a gente progredir no jogo, cara. Que coisa chata. Vamos pegar o... Vamos coletar o baú, então. Toda noite, como vocês sabem, depois de toda noite, simplesmente nasce um baú. Nesse baú vem moedas para a gente coletar e... Para a nossa vida. E quando o cavalo faz isso, sinal que ele está cansado e não quer correr. Que coisa chata, cavalo. Cavalo chato esse. Vamos pegar aqui algumas moedinhas, algumas moeditas. Vamos coletar aqui. 1, 2, 3. E sobrou 1 moeda, cara. Sobrou 1 moeda, cara. Isso está sendo horrível para a gente. Isso está sendo horrível. Vamos coletar esse carinha aqui. Ai, eu não sei mais o que eu faço, galera. Sinceramente, eu não sei mais o que eu faço. Porque os viados não estão perto da nossa vila. Está muito difícil coletar e pegar os viados. O que eu... A minha última esperança é o que? É isso daqui. Essas setas. Que apareceu simplesmente do nada. Apareceu essas setas aqui. E eu preciso de 6 moedas para que? Eu acho que como essas setas tem um para cada lado. Eu acho que vai desbloquear mais mapa para cada lado. Que eu liberar isso daqui. Então... Eu preciso de 6 moedas apenas para pegar esse lado esquerdo. Que eu acho que deve ser o melhor lado. Porque tinha muitos viados para cá que eu lembro sim que tinha muitos viados. Está escurecendo e que não é uma coisa muito boa. É uma coisa péssima, falar a verdade. Já vou voltar para casa. Não vou nem perder meu tempo indo para lá. Porque é muito arriscado fazer isso. Vamos voltando. Asa lá. Asa lá. Asa lá vai ser o nome dele. Asa lá. O que mais que eu posso fazer, cara? É uma decisão muito difícil. Esse arqueiro aqui de cima eu sei que é muito bom, cara. Ele é muito bom. Acho que a gente precisa dar mais um upgrade. Talvez sim, talvez não. Bom, por enquanto eu não vou dar upgrade mais na nossa vida. Vou dar upgrade agora nas coisas que a gente tem na vila. Como vocês podem ver, eu abri aqui no último episódio essa inchada que eu ainda não sei o que é. Porque nunca sobra dinheiro para a gente, cara. Que coisa triste. Mas, cara. A gente precisa de dinheiro, cara. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, cara. De dinheiro. Onde será que vai ser a próxima invasão? O lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo está bem forte, na verdade. Bem forte mesmo. O lado direito também. O moço, eu vou vindo para esse lado. Por quê? Porque toda noite é baseada, basicamente, um ataque. Apenas um ataque. Que susto, cara. Que susto que vocês me deram, cara. Não me dê esse susto na mente. Aparece aí o dia que a gente tá. Vai, dia 10. Vai, aparece aí, dia 10, dia 10, dia 10. Aparece dia 10. isso vem vindo vem vindo vem vindo vem vindo vem vindo vem bambi vem bambi bambi ó bambi não vai pra trás calma tem dois veados pra cá vou comportar outro logo aqui cara que vontade de correr já estão todos pra lá velho agora vou voltar eu vou pegar aquele baú eu vou abrir o baú já vim 6 moedas pra mim eu vou liberar mais um mapa pra gente explorar mais o jogo beleza galera beleza galera beleza o negócio é o seguinte eu vou parar na noite 15 nesse episódio porque a gente no primeiro episódio a gente coisou tudo já a gente já desorganizou tudo que era pra fazer 5, 5 vídeos a gente fez o primeiro episódio a gente tem que fazer 7 não tenho certeza vamos pegar aqui algumas moedinhas moedas, moedas, moedas eu devo ter 6 moedas vai cara eu devo ter 6 moedas vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobrou 1 moeda basicamente e o que seria isso cara não sei o que seria isso vamos ver o que é isso o cara vai construir ou o que desse lado tá vindo da frente esse outro lado não não sei o que seria isso ó, o cara tá vindo o cara do martelão tá vindo o cara do martelão tá vindo vamos ver o que o cara do martelão vai fazer bicho why bicho why vamos ver o cara vai fazer mano vamos ver beleza, beleza vamos esperar aqui ansiosamente o que ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 martelinhos 7, 8, 9 martelinhos 10 é catapulta isso galera eu não sabia que era catapulta isso não eu não sabia que era catapulta cara eu gostei de dinheiro a toa mas a toa não a toa não não foi a toa porque é mais uma defesa pra gente só que até então eu acho que isso não foi útil ou será que foi útil não tenho certeza agora não tenho certeza o que é isso aqui vamos ver o que é isso aqui um x um xzinho a gente tá gastando dinheiro a toa você tá vendo isso galera a gente tá gastando dinheiro a toa não sei me encontrou lá com dinheiro eita eita ferrou 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 volta 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 corre 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 você viu tanto não não cancela cancela volta volta cara você vai morrer eita matou o cara matou o cara o que vai ser da gente agora galera se o nosso construtor nossa senhora o catapulto é boa realmente vamos ver o que ela faz eita eita uau 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 muito cara muita pessoa muita gente muita gente vamos correr vamos correr corre 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 vem pra cá vem pra esse lado vem pra esse lado vamos ver o que ele faz vamos ver o que ele faz taca pessoal vamos atacando aí pessoal vamos atacando beleza a gente perdeu tudo a gente perdeu tudo que a gente tinha é isso mesmo é isso mesmo não to acreditando o que é esse bicho voando aqui o que é esse bicho voando cara o que é isso a gente perdeu o saco da puta também cara coisa besta coisa idiota que eu vou fazer a gente está no artigo 6 a gente está pegando muito pouco moeda cara será que eu coloco tudo a perder ou não não tenho certeza se eu coloco tudo a perder cara não tenho certeza cara meu não sei mais o que eu faço galera não sei não sei ai to com uma dúvida muito grande uma dúvida muito grande do que fazer do que fazer do que fazer pareceu naquele carinha do redstone o que fazer o que fazer que droga eu não vi que estava ficando escuro a gente tomou um ataque mega forte cara sabe o que eu vou fazer eu vou passar por aquele portal e se e se a gente não conseguir passar por aquele portal começa uma nova série com vocês uma nova série não a gente vai continuar da mesma noite que é a noite 6 só que eu vou cortar e eu vou fazer tudo direitinho pra vocês verem hum se tentar vir pra cá a gente vai tentar coletar alguns veados porque veados é vida tem essa capela que é a capela assistina do jogo e tem um fiado aqui tem um fiado aqui e esse portal não estava mais funcionando e olha só que beleza olha só que beleza não eu quero todos vocês eu quero todos vocês vocês não estão entendendo e é isso mesmo galera eu coloquei uma catapulta e abriu mais o negócio pra cá olha só que benção que benção cara olha quantos veados cara olha que felicidade vamos correr mais um pouquinho pros outros veados volta pra lá velho volta volta vai voltando pode voltar pode voltar todos vocês vão voltando e agora a gente volta numa boa tô tranquilão tô curtindo o batidão vamos viar vamos levar esses viadão cara só que vai ficar de noite não vai dar tempo de levar todos eles realmente não vai dar tempo de levar todos eles que é uma pena não cara não tem 4 viados aqui se 4 viados dá 5 moedas a gente tem 20 moedas que é ótimo tem muito viado aqui na verdade vai 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 passa 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 vai 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 tá ficando de noite eu não sei se meus carinhas ainda estão atacando espero que sim bom tem todo mundo certinho por enquanto tem muito viado cara que coisa boa viu tudo de uma vez vai 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 galera vai vai vamos 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 que fique de noite vamos 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 que fique de noite vai 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 beleza estamos chegando já não fica de noite não cara ataque se esviado cara já ficou de noite você vai voltar tudo mesmo não vai lá sozinho então seu babaca vai seu babaca vai seu babaca você voltou tudo sozinho imbecil vamos voltar pra lá espero que eles tenham matado todos os viados todos os viados matado tomara vamos rezar vamos voltando vamos correndo porque eu estou muito ansioso e tem uma penga de viado pra cá não cara vai tudo pra ir desse lado não volta pra lá viado seu bambi deu trabalho pegar todos vocês cara vai ficar correndo assim simplesmente pra tudo eu sou babaca nem consegui chegar na minha vila ainda pra pegar o meu baú imbecil bocó bocó o covalo não corre também o covalo não corre eu tinha pegado um monte de viado cara de uma vez só e nem um ah não você vai voltar vocês dois vão voltar mata 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 os viados ó o que faltou agora aqui ó faltou agora aqui ó poder atacar eles cara faltou poder atacar eles velho tô ficando puto tô batendo até na mesa aqui porque eu tô ficando muito puto com isso tá cansado o cavalo tá cansado o cavalo vou ser um cavalo de merda vou ser um cavalo de bosta vou ser um cavalo de bosta vou ser um cavalo de bosta vou ficar cansado por tudo vou pegar aqui uma para os meus construtores tá com bastante moeda agora beleza bastante moeda parabéns parabéns para nós parabéns para nós nossa data querida eu construí um martelinho né cara eu fiquei um pouco quieto agora pessoal porque eu tava pensando que eu construí um martelinho eu gastei todo o meu dinheiro cadê o martelinho tô procurando aqui o martelinho cara cadê a merda do martelinho eu não construí um martelinho como não construí um martelinho não construí um martelinho aqui vai não construí aqui vou sobrar uma moeda que é bom mas a gente não tem aldeões ótimo belíssimo belíssimo vamos tacar aí galera vamos tacar aí vamos tacar aí vamos tacar aí matando todo mundo matando todo mundo vamos matar o pessoal vamos matar o pessoal mata 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 vamos matar mesmo pra matar mesmo e é ótimo isso perfeito perfeito beleza nossa base tá ficando boa eu acho conseguimos nos recuperar conseguimos nos recuperar tem dois martelos aqui cara vamos pegar então campanha campanha maldita cara campanha maldita vamos pegar aqui esses dois aldeões que vai ser os dois martelinhos vamos vindo pra cá também ai viados ai viados ai viados ai viados ai viados ai que delícia cara ai desde o primeiro episódio eu tô tentando fazer isso pra vocês desde o primeiro episódio vamos indo vamos indo vamos indo o cavalo tá cansado o cavalo tá cansado felicidade que dá que dá uma felicidade tão grande o que é das cartas dos martelinhos cara o que é das cartas dos martelinhos meu o que o que a gente precisa fazer agora não precisa vamos lá as cartas dos martelinhos estão construindo aqui tem dois martelinhos que eu sei que tem dois martelinhos o que a gente precisa fazer é basicamente dar upgrades as nossas defesas todas as nossas defesas vamos vindo pra cá deixa eu ver o quanto de moeda tem tem bastante moeda pega